O supermercado veio hoje ao mercadinho de Arruda dos Vinhos, um mercado pequenino, é certo, com pouca gente. Eu comecei a brigar a mudar a estratégia. Hoje não vai haver provérbio, não vai haver cara da semana, mas muito trabalhinho. Fiquei frio e nele entrei, estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de braga ou monção, e um homem velho se acercou e assim falou. Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal, e o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com o verde vinho para que possa cantar canções do minho que me fazem sonhar com o momento de voltar. Então estamos aqui ao pé da Dona Delfina, que é a vendedora de... Produtos regionais e de pão caseiro. Exatamente, portanto eu fiz aqui um bocadinho. Ficou em forno de lanha. Eu fiz aqui um bocadinho a sua vez e parece que isto... Desde que vocês chegaram isto melhorou, porque realmente a Praça Hoje estava muito fraquinha. Não sei se foi do calor, se foi, fui tudo para a praia e realmente a Praça Hoje estava muito, muito fraca. Chegaram vocês, eu não tinha clientes, e chegaram vocês e apareceu-me aqui uma quantidade de gente. O que é que vendeu assim no estante, o que é que... Vendi pão, vendi um paio, vendi um chorizo, vendi uns bolinhos, entretanto não vos pude atender mais porque isto começou a encher de clientes. É fantástico. Peço-vos para virem cá mais vezes, que é para ver se nos dão sorte. Muito obrigado, pronto. Pronto, e felicidades. Obrigado, igualmente. Obrigado. O português, regressa breve e vem de vez. Nunca pensei em sair do mercado a cheirar tanto a peixe. Vem de vez que é do meu Portugal.